E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu quero te ensinar como pedir remédio em farmácia pelo Rappi, tá pessoal? Então, como comprar remédios aí, é muito importante durante esse período de isolamento Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra ensinar vocês aí, tá? Um passo a passo de como pedir remédio pelo aplicativo Eu vou clicar aqui, lembrando que aqui eu estou na Apple Store, tá? E esse tutorial ele serve tanto pra Android quanto pra iOS, tá? Você vai acessar o aplicativo Lembrando que se você não sabe como baixar o aplicativo, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico, tá? O link também vai estar aí na descrição Se o link não estiver na descrição, você pode estar digitando aí no nosso canal Pesquisando no filtro de busca, tá? Que vai aparecer Eu vou mandar abrir o aplicativo, tá? O primeiro passo, faça o download O segundo passo, você vai ter que se autenticar dentro do aplicativo Então, você vai ter que fazer login, tá? Beleza, carregou aqui Lembrando, pessoal, que é possível fazer pedidos aí de mantimentos em farmácias 24 horas E você consegue receber em casa a qualquer momento, tá? Aqui eu já estou dentro do aplicativo Você pode entrar com o seu número ou outros métodos aqui de cadastro Se você já possui conta, você pode se autenticar com o número de telefone, Facebook, e-mail ou criar uma conta, tá? Eu vou clicar aqui, eu vou... vamos tentar com o número aqui, tá? Eu vou fazer login aqui e agora eu volto, pessoal Voltando aqui, eu estou me autenticando aqui pelo aplicativo, tá? Você vai aceitar as notificações Aí aqui, o primeiro, o segundo passo aí, pessoal O segundo não, o terceiro passo, depois que você faz a sua autenticação, é escolher o endereço de entrega, tá? Você pode pesquisar por aqui Aí você pode permitir aqui, durante o uso do aplicativo, ele vai pegar a sua localização Basta você marcar aqui que ele vai pegar a sua localização atual, tá? Por exemplo, desse vídeo, eu vou estar marcando um determinado local aqui, ok? Beleza Aqui eu já estou dentro do aplicativo, né? Então aqui, pessoal, a gente tem alguns cardzinhos aqui, uns pequenos cards aqui Aqui embaixo a gente tem farmácia aqui, ó Farmácia 24x7 aqui também, tá? Você vai clicar nesse ícone aqui, ó, de farmácia 24 horas, ok? Vai selecionar o local que você quer que entregue o produto, tá? Aqui vai aparecer todas as outras farmácias que tem cadastrado dentro do aplicativo, tá? Tem alguns banners aqui de produtos, tá? Vamos descer mais para baixo Tem a farmácia do Carrefour aqui, Drogazil, Santa Marta e PagMenos, por exemplo, tá? E ele mostra o tempo aqui embaixo também Eu vou clicar nessa farmácia, ele vai me mostrar alguns produtos aqui dentro, ok? Olha só, por exemplo, é fralda, tá vendo? Tem diversos produtos aqui, produtos mais vendidos aqui embaixo Ele vai mostrando, tá? E você nem precisa sair de casa, tá, pessoal? Para fazer essas compras aqui, ó Você pode pedir aí a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Que o pessoal entrega E tem outra vantagem aí também É a entrega sem contato, tá? Então quando você for finalizar a compra lá Você pode marcar a opção que você não quer contato com a pessoa, tá? Ela vai deixar o produto lá e você simplesmente vai pegar o produto Aqui eu vou selecionar um produto qualquer aqui, tá? Então eu vou selecionar esse produto aqui Neosuro Para exemplo, tá? Mas você pode pedir qualquer coisa Aqui também tem um filtro, tá, pessoal? Deixa eu ver se consigo voltar aqui, ó Tem um filtro aqui onde você pode digitar Por exemplo, Alkingel Um exemplo Digitei aqui Ele vai aparecer aqui Gel fixador, né? Gel de cabelo Vou clicar Vamos procurar Alkingel Vamos ver se nós vamos achar aqui Era para ter aparecido, né? Um Alkingel aqui para a gente Mas enfim Não apareceu Vamos pegar esse gel fixador aqui mesmo de cabelo Tá? Só para exemplificação mesmo, tá? Aqui você seleciona a quantidade No meu caso é um Eu vou mandar adicionar Aqui ele já está adicionado na minha cesta Aí eu posso conferir pedido Isso Aí ele pergunta aqui Se eu quero comprar alguma outra coisa Eu falo que não Aí ele vai me trazer para cá Para o resumo do pedido, tá? Aí aqui você vai selecionar O seu método de pagamento, tá, pessoal? Tem a opção aqui Dinheiro aqui também, tá? Mas essa opção parece que não está disponível Tem o Paypal Tem cartão de crédito aí Tem Mastercard Você basta você estar adicionando A sua forma de pagamento Lembrando que Se você não sabe Como adicionar a forma de pagamento Aqui no canal Dominando o meu smartphone Eu tenho vídeos Onde eu explico Como configurar a forma de pagamento No Rappi, tá? Basta digitar aí Depois selecionada a forma de pagamento Você pode dar gorjeta aqui também Ou pode zerar Tá? Aí vai dar sua boa intenção O produto selecionado Você completa o seu pagamento Em Rappi Créditos Aqui, ó Eu já tenho Rappi Créditos Aqui de R$10,00, tá vendo, né? Você pode inserir cupons Aqui também, tá, pessoal? Você pode estar adicionando O cupom aqui Lembrando que se for a sua primeira compra Você pode estar usando O meu cupom aí também, tá? Eu vou até deixar o cupom aqui No final do vídeo É... E basta você mandar Realizar pedido, tá? Aí você consegue acompanhar também Pelo aplicativo Beleza? Eu vou voltar aqui Vamos voltar Isso Deixa eu fechar aqui Tá aqui O cupom aqui pra vocês, ó Tá aqui Olha só Então, pessoal Basta você estar usando Esse código aqui, tá? Que eu tô deixando aqui Você vai usar esse código aí Na sua primeira compra E você vai estar ganhando aí Um desconto, tá? Beleza? Aí ele fala aqui, ó O código de 150 E RAPI Créditos Para frete Tá? Então você vai ganhar aí Esse desconto Beleza? É isso aí Valeu Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve no canal aí Já deixa o seu like Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau